Fala aí galera do Youtube, beleza? Pois bem, então, retornamos com mais um vídeo da Let's Play do Game Dragon Ball Z Legends Então, vamos para a próxima Eu já vou avisar o que a gente irá enfrentar aqui A gente vai enfrentar os androides E vai ser uma batalha bem tensa, porque eles não são fáceis de enfrentar Aí a gente tem um pequenininho resumo do Trunks Fatiando o Freeze aí, servindo para os japoneses Ai, mais uma piada idiota Então, vocês viram aí os androides, o Dr. Jiro O Android 19 A Android número 17 A Android número 18 e o 16 Eu pego Essa Android aí deu uma surra no Vegeta Aí o Dr. MacGiro Ou Android número 20 Pelo menos assim que ele é conhecido também No anime Então, como a gente pode ver A gente tem seis personagens agora O Goku Super Saiyajin Gohan Piccolo Kuririn Trunks E Vegeta Eu vou ver se consigo derrotar A gente vai enfrentar o Android número 20 E o Android número 19 Eu vou ver se consigo derrotar eles com o Goku Mas se não der Eu chamo o Piccolo E tá de boa Ah, velho Por que o som buga nessa hora, velho? Ah, velho Me solta Vou te mandar pro asilo É, eu vi que a coisa não vai ser fácil Vamos deixar o Piccolo a cargo do Nossa, o Piccolo já tá apanhando Poxa vida, Piccolo Não me envergonhe Ah, velho Esse velho tá de brinques com a minha face Valeu, Piccolo Valeu mesmo Sempre que vocês estão na pior O seu O seu partner Automaticamente vai te ajudar Então fiquem de boa Se quiser colocar três Já pra acabar rapidamente a batalha Podem fazer Caraca, velho Eu fiz uma gameplay muito foda Quer dizer, joguei Mas eu não gravei Jogando Marvel vs Capon 2 Eu tava com Era Eu tava jogando com Acho que que era com Cable do Do X-Men Wolverine E com a Jill Eu tava enfrentando Se eu não me engano O Homem de Gelo Capitão América E Hulk E cara A batalha tava muito difícil Eu me lembro Que meus personagens Tavam com pouca vida Eu consegui derrotar Os outros personagens Aí eu me lembro Cara Eu tava com Acho que Dois pingos de vida Com a Jill Enquanto que O Hulk Tava com Acho que Com 15% Ou 10% De sua vida E eu consegui Matar ele Foi a batalha Mais difícil Que eu tive No Marvel vs Capon 2 Até agora Pessoal Pena que eu não gravei Eu só não sei Como ia ajudar Lá o Piccolo Não fuja Ó o Piccolo Aí mostra Que também É um bom lutador Lembrando Que depois Que vocês derrotarem Esses dois androides Vai aparecer O número 17 E o número 18 Só que aí Eu já vou contar A pegadinha do malandro O que que vai acontecer Se vocês selecionarem O Goku Tipo Deixar ele Na sua equipe O androide Número 16 Vai aparecer Para confrontar O Goku Ou seja Vai ficar mais difícil E sendo que os androides São personagens Muito agressivos Realmente Muito complicados De derrotar Então eu recomendo Logo depois Que derrotar Esse androide gordão Androide número 20 Ou Não 19 Ou o Dr. MacGero Já descartar Já descartar O Goku Eu recomendo Pegar o Piccolo Vedita E o Trunks Eu vou deixar O Goku aqui Porque eu vou mostrar Para vocês Esse gritinho Aí Abusa muito Desse androide Caraca Piccolo Isso não foi um chute Foi uma sapatada Nossa Será que dói? Será que ele está bem? Ah não Ele é uma máquina Você vai morrer E ainda perder a vida Cara Esse grito Aí Está se revelando Valeu de novo Piccolo Sinto muito Kurini Até muito mal de luta Na moral Na moral Mesmo Enfim Goku vai acabar Com o androide Número 19 Claro que essa não é A real história Quem acabou Foi o Vedita Muito bem Calma Trunks Você já vai lutar Ó Vai aparecer o androide 17 A lindíssima Androide 18 E o androide 16 Então Eu recomendo Sacar Goku Por enquanto Botar o Trunks E o Vedita Mas podem colocar também O Gohan Mas eu não sei Eu não confio muito Eu não sei se ele é bom De briga Então Vamos lá Goku Pelo bem Do jogador aqui É melhor que você Seja descartado Então a gente vai deixar Trunks E Vedita Derrotar em androide 17 18 E o Vedita E o Vedita A cargo dela Tomara que não dê nenhum problema Ó Ó Ó a merda Já tá Ó a merda Ó a merda Ei O androide Eu posso te falar uma coisa Tu não pode bater no Trunks Só eu Porque eu sou o boss Quem é o boss Só quem é boss Pode bater nele Vocês podem também Ir com o Trunks Enfrentar o androide 17 Porque como eu disse O Piccolo também é bom de briga Agora o Ele vai usar seu ataque especial Mocan Cozapo Caraca É até a judiaria Da androide É muito difícil Fazer essa continuação Desse combo Aí que eu faço Ó Se preparem Ele tá pronto Pra lançar o torresmo É uma prisão de ventre Muito forte Light grenade Acho que é a primeira batalha Que eu tô Utilizando O O Piccolo Ah Essa androide 18 É abusada É abusada Ela é sensual Que que é isso Tá bom Vegeta Não é pra arregaçar Também né Só com a força do dedo Só com a força do dedo É poderosa Piccolo faria sucesso Sendo proctologista Que piada é essa Ai Que bosta Enfim Derrotamos ele Então Já podemos chamar O Goku de volta Só que aí Vai voltar também O androide Vamos ver os ataques Do Trunks Ah Agora a saliência Não terá limites O androide Ficou sem energia Esse ataque É bem legal Mas ele é Muito mais legal No Dragon Ball Tem que cair T3 Nossa Será que doeu Ó Já previ Valeu Vegeta Não Já vai começar Ó Já vai começar Ó Ô Vegeta Sai daqui Meu filho Ó o Vegeta Ali querendo se intrometer Aí velho Essa batalha Tá louca Ih Caraca Ah que droga Já tava prevendo isso Nossa Que bosta Goku Sai daqui Vai ajudar o Vegeta Ah Agora a saliência Não terá limites Tá louco Velho É eu que tenho que fazer Sempre o serviço É sempre eu Que tenho que fazer O serviço Pesado Eu acho que mais um E ela Valeu Goku Tá louco Velho Só que faltava A batalha virar De uma hora Pra outra Agora ela já foi Bem Como eu vou terminar Essa batalha São muitos personagens Para atacar O Coitado Do androide Essa vai ser A única batalha Injusta Velho Tô com muita vontade De bater nele E o Vegeta Também Que o Vegeta Que o Vegeta Não mostrou Nem o ataque Eu vou fazer o seguinte Já como o Goku Executou Os dois ataques Piccolo também E o Trunks Pra batalha ficar Mais igual Eu vou retirar O Trunks E o Goku É Tu já tá bem judiado Trunks Muito bem Agora é só eu e tu E agora E agora E aí Como é que você tá Como você tem passado Só digo uma coisa E agora A saliência Não terá Limites Aqui ele não tem Um ataque novo Final Flash É o que eu disse Meu filho Agora Agora a saliência Não vai ter limite Agora a batalha Vai ficar mais igual Fecha essa boca Vai entrar mosquito Daqui a pouco Ah Comentem aí Se vocês gostariam De uma Let's Play Que na verdade Tá mais pra Play for Fun De Chicken Rum Ou pros que não são Muito entendidos De inglês Fuga das Galinhas Ele é um jogo Muito legal Eu zerei ele Sai de rato Eu zerei ele Pra caramba Ele é um jogo Bem divertido Ele tem alguns elementos De espionagem Você tem que pegar Coisas Não pode ser visto Também Calma Não é um Metal Gear Solid Mas Eu acho que vai ser Bem legal Eu me lembro De como passar Todas as fases Me lembro até Da localização De itens Coitado Ele ainda morreu E perdeu a vida Mas é isso aí Pessoal Um abraço a todos Espero que vocês tenham gostado E não vemos No próximo vídeo Iremos enfrentar o céu Um abraço a todos Fui Tchau 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 Tchau